Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe uma receitinha aí pra vocês de bolo de fubá que fica super saboroso e fofinho aí pro seu lanche da tarde ou pro seu café da manhã. Vamos lá pra receita? Então primeiramente pessoal, aqui numa bacia a gente vai colocar 3 ovos inteiros e 1 xícara e meia de açúcar refinado. São esses dois primeiros ingredientes, aí a gente vai mexer muito bem até ele misturar e fazer aquele creme bem fofinho e bem aerado aí antes de vir com os outros ingredientes. E prontinho pessoal, misturei o açúcar e os ovos por 3 minutinhos. Agora vou acrescentar 150 ml de óleo. E vou misturar aqui por aproximadamente 1 minutinho. Pessoal, eu tô fazendo na mão, mas se você quiser fazer na sua batedeira ou no seu liquidificador fica na sua opção aí também. Lembrando vocês pessoal que o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus antes mesmo de eu começar a fazer a massa, eu já deixei o forno ligado pra ele ir pré-aquecendo. Misturei o óleo, agora vou acrescentar aqui 1 xícara e meia de farinha de trigo peneirada e 1 xícara e meia de fubá, eu também peneirei. E também vou usar 1 xícara de leite. Vou adicionando esse leite aos poucos na medida em que eu vou homogenizando a massa. O leite está em temperatura ambiente, assim como também os ovos. Pessoal, é importante que quando você vai preparar uma massa, os ingredientes estejam todos em temperatura ambiente. Se o seu leite estiver na geladeira, você pode colocar por 30 segundinhos aí no micro-ondas pra ele quebrar o gelo. Já quero pedir pra você ir deixando aquele like aí pra mim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações, que assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube já notifica vocês. E aqui na minha massa eu vou estar acrescentando 50 gramas de coco ralado, mas é totalmente opcional, se você não quiser, você não coloca. Vou misturar aqui muito bem e também vou estar acrescentando aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Dá uma leve misturada aí, né, até incorporar o fermento na massa e já posso transferir pra minha forma. Lembrando pessoal, vocês, que todos os ingredientes desta receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Coloquei a massa na forma, vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40, 50 minutinhos ou até que eu espete um palitinho no bolo e ele saia limpinho. Prontinho pessoal, aqui meu bolo já assou, ele ficou no forno 35 minutos. Vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como que ficou por dentro, pessoal. Esse bolo ficou muito fofinho, muito gostoso, saboroso. O coco ali no meio ficou perfeito, pessoal. Façam na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam dessa receitinha. Essa receita é fácil de fazer, super econômica. Lembrando vocês que o coco é totalmente opcional. Se você não tiver, você não precisa colocar. Só o fubá mesmo já fica perfeito. E olha só, pessoal, como que ficou bem fofinho mesmo. Com o cafezinho fica maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e deixe seu comentário logo abaixo que eu vou estar respondendo a vocês. Obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!